O que é a mulher da minha vida? Eu vou fazer de tudo para ser o melhor marido, melhor esposo para você, pode contar comigo para qualquer coisa mesmo, tá? A gente agora é um parceiro, amigo e além de tudo amantes. Amor, nos conhecemos de uma forma tão inusitada que até hoje eu não consigo acreditar. Você apareceu na minha vida quando eu já tinha desistido de acreditar no amor. Chegou de mansinho e foi aos poucos conquistando o meu coração e cada pedacinho do meu coração. A cada encontro, uma saudade. E quando essa saudade apertava mais, vi que não conseguia viver mais sem você. Eu já senti que eu já te amava. E era tão bom ficar conversando a noite toda. Eu não me cansava de você. Até as suas séries, que não sou tão fã. Já assistimos algumas juntinhos e prometo assistir mais. Hoje aqui do seu lado, confessar que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que me sentiria com tamanha felicidade. Nossos planos, nossos sonhos estão nas mãos de Deus, pois foi Ele quem me apresentou a você. Agora nós precisamos saber se o Vitor aceita esses votos, não é? Sempre. Com certeza. Vitor aceita esses votos, não é? Vitor aceita esses votos, não é? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.